Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos, que alegria, estamos juntos, conectados na fé. Eu sou o padre Adilson Vieira, apostolante dos missionários dos santos apóstolos, aqui da cidade de Ponta Grossa, do Paraná. Quero te acolher aqui na nossa paróquia de São Jorge, através desse canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, deixe aí o seu joinha, também o seu comentário. Estamos na vigésima primeira semana do Tempo Comum, hoje, sexta-feira, dia 26 de agosto, aqui nós estamos. Que a Palavra de Deus possa tocar no seu coração e que, assim, ouvindo aquilo que a Palavra nos pede, possamos também ajudar na evangelização. Vamos ouvir o Evangelho dessa sexta-feira, o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então, as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes. Dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam. De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu. Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Mais uma vez, o Evangelho durante esses dias que nós estamos ouvindo vem falar da vigilância. Essa parábola das dez jovens, as cinco previdentes e as cinco imprevidentes, mostra muito claro sobre essa realidade de estarmos preparados para o grande encontro com o nosso Senhor. Com as nossas lâmpadas acesas, com o óleo bem preparado, ali junto com as lâmpadas para podermos estarmos atentos na hora que esse noivo chegar. E aqui a leitura fala com muita clareza sobre isso. Qual a realidade que nós somos? Previdentes ou imprevidentes? Previdentes na qual estamos preparados com as nossas lâmpadas acesas, com o nosso óleo junto de nós. Ou as imprevidentes, com a lâmpada com óleo, mas não sobrando, para que o momento pudesse também, numa necessidade, num momento na qual não saberia que hora que o Senhor viria a chegar, já está com a lâmpada acesa. E aqui, essa realidade mostra que nós precisamos ir sempre ficarmos, estarmos sempre atentos para podermos, no momento que esse noivo chegar, que é o próprio Jesus, o Senhor da nossa vida, para que nós possamos entrar com Ele para a festa do casamento. Aquelas imprevidentes que tiveram que ir buscar mais óleo, ficaram para o lado de fora. E Jesus, lá no finalzinho, diz assim, né? Elas perguntaram, Senhor, abre-nos a porta. E Ele responde, em verdade, vos digo, não vos conheço. Essa palavra é muito forte, né? Que nós tomemos cuidado com isso, para Jesus vão dizer, para nós, não vos conheço. E aqui, algo muito sério, muito importante também, para que nós compreendamos, que nós precisamos estar sempre atentos, para que Jesus possa nos reconhecer. Que Deus te abençoe, e que essa palavra de Deus possa tocar no seu coração, entrando sempre pelos seus ouvidos, para chegar aqui, ó, aonde mora as nossas atitudes, que é o nosso coração. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá tchau para o Padre, um abraço. O Padre, um abraço. O Padre, um abraço. O Padre, um abraço.